Fala comigo povo. Nesse vídeo separamos todos os gols de Ávila e Sobis pelo Cruzeiro em 2016. Nesse ano, quem deve ser o titular no ataque? Comente aí. Bora relembrar os gols. Ávila! Abila! 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 Domilou, livrou-se da marcação. Deu um petardo, como diria o Adroaldo. Sensacional goleiro, até que bateu na bola, mas ele foi tão forte que subiu e foi lá em cima nas redes. Tá aí o Cruzeirão cabuloso fazendo o segundo. Ele, o matador que nós falamos. Ávila! Uma chance apareceu! Ele guardou. De um lado pro outro, prefere aí tocar pro Edmar. Edmar vai cruzar na grande área, preferiu mais atrás ainda com Ariel Cabral. Ariel Cabral pode cruzar na grande área, cruzou. Ariel Cabral, quem é que chega? Passou! Atenção na grande área. Tira a zaga! Vai sobrar pra quem? Na grande área. Olha o gol do Cruzeiro, rapaz só. Agora! Cruzeiro! Olha a bola! Cruzeiro! Cabral, cabuloso! Até que vem, Rafael Solis! Rafael Sobis! Uma jogada muito boa, se eu não me engano. O Lucas de cabeça mandou na grande área pro Rafael Sobis. E aí ele aproveitou sozinho, dominou, tirou o goleiro, mandou pro fundo da rede. Estorcida, Celeste! É um Cruzeiro cabuloso fazendo o seu primeiro gol, empatando a partida. Edmar vai acelerando, lá vai descendo Edmar. Rompeu o divisório, entregou pra Robinho. Robinho, boa bola pra Rascaeta. Atenção, Rascaeta, vai cruzar, cruzou a grande área. Abelão, vai tentar o chute. Chute! Chute! Gol! 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 Luz! Tá bom! É um cabuloso! Abelão! Abelão! Esse sim é o Arme! O artilheiro sensacional, de primeira, quase sem ângulo, enfiou um petardo na bola, um petardo na bola. Parece que ela bateu ainda na trave e foi morrendo no fundo das redes. Pirango, pirango de fome espetacular! Agora aqui no Independência, o cruzeirão cabuloso faz o fim. Olha o cruzeiro, que bola do Rafael Sobis. Atenção, o Ávila tá passando. Tocou, Ávila, quem sabe, vai marcar. Livrou-se o magasão, olha o gol. Bata na trave, que coisa incrível. Olha o chute, de novo, olha o gol. Sobe isso. Cruzeirão cabuloso, Rafael Sobis. Rafael Sobis. Uma arrancada do próprio Sobis. Ele tocou pro Ávila, o Ávila livrou-se da marcação, meteu um balaço na trave. A bola explodiu no travessão, sobrou pro Lucas, ele cruzou. Aí Rafael Sobis de chapa, de chapa, mandou a bala pro fundo das redes fazendo o terceiro gol. Também não, viu? Pra mim o Fábio Santos tá muito pior do que ele por ali pela esquerda. Tá atacando o time do Santos, é pela esquerda. Olha o gol do cruzeiro, defendeu, chutou, a bala passa, gol, 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 gol. Ávila, Ávila, gol, gol, gol. Cruzeirão cabuloso, Ávila, Ávila, o matador, é o matador. Ávila, sensacional, um lançamento veloz. O camisa 30 do cruzeiro, quem que é o 30 aí? O Ezequiel, sempre falei, ótimo lateral, cruzamento na grande área. Aí a bola passou, sobrou pro Rafael Sobis, uma pedrada. O goleiro rebateu. Aí, meu filho, sobrou pra quem? Ávila, Ávila, vaso. O empate aqui. É o Robinho agora que tá com ela. Esse é o Ariel Cabral. Vai pela cor da chuteira e o tamanho do cara. Ah, tá, ok. Tá bem, velha a chuteira do Cabral. Vai tentando... Olha, calcanhado, um sobe espetacular. Atenção, é demais. Levantou na grande área. Arrasqueta. Sobis, chutou. Vai ver, vamos lá, vaso. Gol, 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 gol. Sobis, tá demais esse Rafael Sobis. Cabralão com o Rafael Sobis. Rafael Sobis. Esse é o Rafael Sobis. Tava em pré-temporada. Agora tá voltando a jogar. Ele fazia muitos gols lá no México. E agora tá fazendo aqui também. Ah, é, Rafael Sobis. Rafael Sobis. O terceiro dele. Terceiro dele hoje aqui. Quatro pro Cruzeirão Cabraloso. Um para o Inter. Esse ele enrola com a bola. Passou bem. Olha o Sobis ali de fundo. É só cruzar. Cruzou. Na grande área. Olha o gol. Sobrou. Ávila vai marcar. Chudou. Vai marcar. Ganhar. 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 Oneiso Piale Balla Oneiso Piale Balla Lalalalaaaa Lalalalalala É isso aí, Cruzada, um jornaloso Pegou, olha o Rafael Subes, vai receber Boa bola, é só cruzar, a grandeala Cruzou, olha o gol, Ábila É fácil É assim, erará Vamos, 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 vamos 2, 0, tabuloso Quem que fez o gol? Ávila! Ávila é matador, esse agente do Ávila Que passe do Henrique para o Rafael Sobis E ele na grande área jogou para o Ávila Ele sabe fazer gol, é isso aí É um jogador de um toque só Que passe, que chute, uma porrada Me permite aí, Cruzeirão cabuloso Empata o jogo aqui em São Paulo Cruzeiro de Santa Cruz fica com ela, com o Pizano E o torcedor dá uma loucura aqui Olha o Rafael Sobis, tocou para o Edmar Quem que é esse aí vai descendo Arrascaeta, atenção, tocou, olha o gol Ávila, play, gol, 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 gol Ávila, Ávila GOOOOOOOL TRUZARÃ CABULOSO CABULOSO COABULOSO Adivinha quem? Adivinha quem? Ávila, Ávila, Ávila Ávila, o argentino cruel, esse cara é muito cruel, esse Ávila, sensacional, o lançamento da Rascaeta, magnífico. Sobe, fez um lançamento espetacular para o Rascaeta do jeito que ele gosta, hein, tocou, na grande área, olha o domínio, vai marcar, ajudou, defendeu, voltou, na trave, olha o Robinho, Sobe, ah, vai marcar, gol, 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 Ávila, gol, gol, pro Zerão, cabuloso, Ávila, Ávila, ele é demais, ele é demais, ele aproveita toda a arrebatida, Outra vez um lançamento espetacular, o Rascaeta do jeito que ele gosta, pela esquerda, penetrou, tocou para o Robinho, Robinho, livrou-se, uma cação, chutou, bateu, na trave, voltou para o Robinho, E aí depois no rebote, no bate, rebate, sobrou para quem? Ávila, esse não perdoa, esse é matador, esse é cruel, esse é o Ávila, argentino, o Cruzeirão faz mais um aqui contra a equipe do Figueira, dois. Porque se não, apesar que o resultado é bom, hein, mas perigoso. Olha o Cruzeiro atacando, Ávila, sobrou, quem sabe agora na Rascaeta, tocou, é o Alisson, olha o gol, 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 gol Levap. teenth Auberna Monstruoso É um artilheiro É um matador esse Auberna hein Vespoletinho Azul Fazer recupera Rafael Sobbs Entregou Robinho passou bem Não dá impedimento žvl começou a капитária Jovel Me Barbade Jovel Abila, 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 Abila Não Pro 0 Cabuloso Abila Eu falei, hoje o Abila vai desencantar Vai sair deste jejum O marcador select Abila Juan Chope, Sabe lá Faz o primeiro gol Do Cruzeirão, cabuloso É isso que precisava Era disso que precisava Tocou, boa bola tentando O bate-abate sobrou, agora tem que chutar Henrique, na grande área Sobe, vai marcar, chuta, passa e Gol, 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 Gol Gol, 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 Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cruzeirão! Cabuloso! Ávila, Ávila, Ávila! Empate! Cabuloso! Merecido esse empate! Mais uma vez mais atrasado que o Mestre Trouxe! Olha Cruzeiro! Ávila, 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 Ávila! GOOOOOOOL! Cruzeirão! Cabuloso! Eu falei, eu profetizei, eu falei, eu quero um gol de cabeça, Ávila! Eu quero um gol de cabeça, Ávila! O cruzamento do Rafael Sobis, Ávila! É esquisito esse jogador! É demais de qualquer jeito! Ele põe na bola, bateu na cabeça, bateu no peito do jogador, mas a bola entrou! Ávila, o matador! É demais esse argentino! Aproveita muito, muito mesmo! O Ramon Ávila balançou as redes mais vezes, porém, Sobis atuou mais recuado, dando assistências. E aí, quem deve ser o titular? Deixe sua opinião nos comentários! Valeu galera, abração! Falou! Tchau! 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 Tchau!